Brasil, receba com todo carinho, 40 CDs gravado, ele é o nosso mito, com vocês, Roberto Leão! Aí bate o pé, bate o pé, bate o pé, aí bate o pé, faça assim como eu, aí bate o pé, bate o pé, bate o pé, foi assim que meu amor me prendeu. Aí bate o pé, bate o pé, bate o pé, aí bate o pé, faça assim como eu, aí bate o pé, bate o pé, bate o pé, foi assim que meu amor me prendeu. Fui à festa de vinhais, o baile estava apagado, meti-me junto aos casais, pra mostrar o meu bailado, e o povo foi se juntando e perguntando o que é. E a todos eu fui mostrando a minha dança do bate o pé, aí bate o pé, bate o pé, bate o pé, aí bate o pé, faça assim como eu, aí bate o pé, bate o pé, bate o pé, foi assim que meu amor me prendeu. Aí bate o pé, bate o pé, bate o pé, aí bate o pé, faça assim como eu, aí bate o pé, bate o pé, bate o pé, foi assim que meu amor me prendeu. A Rita entrou pra dançar, de braço com o namorado Dona Ana explicava ao padre que dançar não é pecado Você que está aí sentado e triste quase sem fé Entre pra nossa roda e comece a bater o pé Aí bate o pé, bate o pé, bate o pé Aí bate o pé, faça assim como eu Aí bate o pé, bate o pé, bate o pé Foi assim que meu amor me prendeu Cantando umas cantigas numa certa romaria Conheci a Albertina e era assim que ela fazia Dois passinhos pra direita e mais dois pro outro lado E com a sua dança ela deixou-me apaixonado Aí bate o pé, bate o pé, bate o pé Aí bate o pé, faça assim como eu Aí bate o pé, bate o pé, bate o pé Foi assim que meu amor me prendeu Aí bate o pé, bate o pé, bate o pé Aí bate o pé, faça assim como eu Aí bate o pé, bate o pé, bate o pé Foi assim que meu amor me prendeu Abate o pé, bate o pé, bate o pé Abate o pé, faça assim como eu Abate o pé, bate o pé, bate o pé Foi assim que meu amor me prendeu Abate o pé, bate o pé